E aí rapazes, estamos de volta com esse quadro maravilhoso chamado... Que Flins levou! Ai que amor, adoro esse quadro. Se você gosta de ficar por dentro, de por onde andam certos atores, certas estrelas, esse é o quadro perfeito pra você. Nós já tivemos alguns, né Ana? Sim, já tivemos. Tivemos de Friends, de Smallville, The All Sea, um estranho no paraíso. Exatamente, temos vários aí. E hoje trouxemos um assunto... diferente. Diferente do que a gente tá acostumado, que normalmente são séries. Se não ficou bem claro pra vocês, é o que Flins levou Juraxi Park, esse filme maravilhoso. É isso aí, ele que foi um sucesso de bilheteria em 1993 e conseguiu exceder os 900 milhões de dólares. Ele que foi dirigido pelo maravilhoso Steven Spielberg. Muitas pessoas não sabem, mas a história é baseada num livro. Um livro com o mesmo nome, Parque dos Dinossauros. E foi escrito pelo Michael Cretton. O filme recebeu mais de 20 prêmios e 3 Oscars. 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 Oscários. Oscars. 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 Por suas realizações técnicas e efeitos visuais. Você, como um grande fã de Juraxi Park, você gostou de Juraxi World? Eu pensei, Ana, que eu ia ficar um pouquinho mais... ia ter um pouco mais de ranço com essa nova trilogia. Mas até que não, não me incomodou tanto assim. Eu achei legal a história. E é legal ter esse novo gás, né? Tipo, conquistar um novo público. Tanto os nostálgicos quanto conquistar essa nova galera jovem que, de repente, não conhecia a primeira trilogia. E vamos começar com ele, o N. Night, que fazia o Dennis. Antes mesmo de ser controlador de sistema do Parque dos Dinossauros, ele já tinha dado as caras em produções como Dirty Dance, Ritmo Quente, Instinto Selvagem. E foi o Newman na série Seinfeld. E é claro que depois de Jurassic Park, sua carreira acendeu ainda mais. E ele continuou fazendo participações esporádicas em várias outras séries, como Nip Tuck, CSI, Narcos e Lei e Ordem. No cinema participou de produções como Space Jam, O Jogo do Século, Doze de Mais e Ponto Cego. Além também de Arrasar como dublador. Sim, ele já dublou All de Toy Story 2, Ted de Dinotopia e Homelie de Kung Fu Panda 3. E agora, Ana, vamos para um ator maravilhoso. Olha só quem esteve no elenco, Samuel L. Jackson, ele que fez o Ray no filme. Está com 71 anos hoje em dia. Olha, conservado, não é mesmo? Com a mesma cara de sempre, né? Não, não é. 70 anos forever. Aposto a participação em Jurassic Park, sua carreira não parou. Tem de ser um humilde currículo mais de 100 filmes. Entre eles, Pulp Fiction, Corpo Fechado, Star Wars, A Lenda de Tarzan, Jumper, além de fazer o Nick Fury no universo Marvel. Este ano, ele também estará na continuação da franquia de Jogos Mortais Espiral, O Legado de Jogos Mortais. Mas, devido à pandemia do coronavírus, não é mesmo? Continua sem data prevista de estreia. Vamos aguardar aí maiores informações, porque por enquanto, filho, está tudo parado. Pete Wong interpreta Henry. Após Jurassic Park, ele participou de diversos filmes, como O Pai da Noiva 2, Joe e as Baratas. E, em 2015, ele voltou para a franquia de Jurassic Park em Jurassic World. O primeiro e o segundo filme, ele fez aí uma participaçãozinha. O reino ameaçado. Mas, na verdade, ele continuou bombando mesmo. Foi no universo das séries. Participou de inúmeras, como, por exemplo, Oz, Lei e Ordem, Mr. Robot, Gotham e American Horror Stories. E agora, vamos falar sobre Joseph Mazello. Ele que fez o cinema. Ele que está com 36 anos, mas, na verdade, atuou em Jurassic Park com apenas 10 anos. E depois, continuou seguindo a carreira em produções como A Cura, aliás, maravilhoso, adoro esse filme. O Mundo Perdido, Jurassic Park, A Rede Social, Bohemian Rhapsody. E, para a alegria dos nostálgicos, mesmo não rolando um anúncio oficial, ele também estará no elenco de Jurassic World, Dominion, em 2021. Ele, inclusive, escreveu em seu Twitter, dizendo o seguinte, Ana. Acho que está na hora de voltar ao trabalho. O que vocês acham? Hum, está... E já no universo das séries, ele participou de Providence, CSI e Just Fight. Ariana Richards, que interpretava Lex Murphy, hoje está com seus 40 anos. Ela participou de Jurassic Park quando tinha apenas 14 anos. E depois, acabou participando de alguns filmes e séries, como Mundo Anos Jovens, na quarta temporada. Total Secret, na primeira temporada. O Mundo Perdido. E O Ataque dos Vermes Malditos 3. Que, aliás, ela já tinha participado no primeiro, em 1990, antes de Jurassic Park. E seu último longa foi em 2013, no filme para a TV, chamado Cães de Luta. Hoje, Ariana foca na carreira de artista plástica, mas, segundo rumores, ela também fará uma participaçãozinha em Jurassic World. Ah, minha filha não vai resistir, né? Chamou, ela vai lá, né? Mesmo porque é o último, então tem que participar, não é mesmo? É nostálgico, não é mesmo? É, participa, filha. Todo mundo participa. Faz a gente feliz, tá bom? E agora, Ana, vamos falar sobre Sam Neill. Ele que foi o Alan no filme. Ele que está com 72 anos. Conservado até, não é mesmo? Depois de fazer o aclamado blockbuster de dinossauros, o ator foi indicado ao Emmy e ao Globo de Ouro pela minissérie da NBC Merlin, de 1998. Também participou de várias outras, como The Tudors, Alcatraz, que foi um desastre, inclusive, cancelado na primeira temporada, Peaky Blinders e House of Bunt. Já no cinema, ele também continuou firme e forte em produções como O Encantador de Cavalos, O Homem Bicentenário, que é um filme maravilhoso, Jurassic Park 3, Pedro Coelho, O Passageiro e também está confirmado em Domínio. Hum, ou seja, vai ser uma chuva de nostalgia. Ai, por favor. Maravilhosa, diva, incrível, Laura Dern, que fez a L, hoje está com seus 53 anos, continuou super requisitada no universo dos filmes e das séries. No cinema, ela participou das produções como Jurassic Park 3, Star Wars, Os Últimos Jedi, O Conto, no qual também foi produtora executiva e A Culpa é das Estrelas. Já no universo das séries, esteve na terceira temporada de West Wing, Twin Peaks, temporada 3 de 2017, Unbreakable, Kimmy Schmidt e Big Little Eyes. E ela também estará em Domínio. Além disso, ela ganhou um Oscar este ano por atriz coadjuvante em História de um Casamento, que é um filme da Netflix. Mulher na porra. Olha, que coisa, não? E agora vamos falar sobre o maravilhoso Jeff Goodblum, ele que fez o Ian. Hoje, com 67 anos, Jeff continuou sendo figurinha carimbada tanto no cinema quanto nas séries. Nas telonas esteve em produções como Independence Day, O Mundo Perdido em Fim de Semana em Paris, O Grande Hotel Budapeste, Independence Day, O Ressurgimento, uma participação em Jurassic World, Reino Ameaçado e Thor Ragnarok. Além também de estar confirmado em Domínio. Ah, vá. Ah, graças a Deus estará de volta. Já nas séries, esteve em Friends, episódio 15 da 9ª temporada, Will and Grace na 7ª temporada. Adivinha qual mais? Ah, fala, Ana. Law and Order. Ah, que maravilhoso. Vamos fazer um vídeo sobre atores que não fizeram Lei e Ordem? Vamos. Né? Porque deve ser poucos. Deve ser, deve ser uns 3 ou 4, porque todo mundo já fez. Glee, episódio 13 e 14 da 3ª temporada, é na 2ª temporada de Rap. E não poderíamos deixar de falar de Richard Unterborough, que faleceu em 2014 no Reino Unido, dias antes de completar 91 anos. Ele que interpretou o John Hammond, o bilionário e criador de Jurassic Park, Richard também tinha um grande nome na indústria cinematográfica. Ele era o diretor, produtor e ator. E em 1982, ganhou o Oscar de Melhor Diretor por Gandhi. Após Jurassic Park, ele atuou em produções como Milagre na Rua 34, Hamlet e Elizabeth. Além de dirigir filmes como No Amor e na Guerra, de 1996, e Um Amor para Toda a Vida, de 2006. É isso aí, amiguinhos. Esse foi o nosso Que Flins Levou. E se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E também, se você tiver mais sugestões, tanto de séries ou de filmes, que você queira saber Que Flins Levou, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente já não faz aí uma escolha de vocês no nosso próximo videozinho maroto, não é mesmo? Exatamente. Até a próxima, aqui... No Que Flins Levou! Espera um nó no meu comentário. Pode se despedir, Ana. Tchau! Não fala isso. Até a próxima, aqui no... Flins. Levou! Para de se encanhar tanto pra frente. Sua voz vai ficando diferente. Desculpa, é que eu tô lendo e fazendo... Não, mas você tá parecendo cheio ao André, canto dela. Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é duro e pesado. Você pode brincar com o rabo dele. Ele é duro e pesado e eu posso brincar com o rabo dele. Tá cada vez melhor. E ele fica eré... Ah, não, não fica tão eréto. Ele fica balaçandinho. Não vai quebrar o rabo. Tá, vamos lá.